O que eu acho é Se o Fluminense cair na Copa do Brasil Ele tem chance de chegar na final da Libertadores Do Brasileirão eu duvido Duvida? Por que a gente duvida no Fluminense, Marília? Fala aí Ele não tem lastro ainda Porque é o começo de uma caminhada Tem um ano de trabalho O Fluminense de hoje é melhor que o Fluminense de maio do ano passado Tem mais repertório Tem mais elenco O Fluminense gastou muito dinheiro com reforço Mudou o elenco Mandou embora os jogadores mais velhos Contratou jogadores tecnicamente interessantes Tem no caso do Fluminense Jogadores que aparecem sempre de Xerém Mas é um time melhor É o melhor elenco do Diniz E é o melhor momento da carreira do Diniz O que o Diniz está fazendo este ano Ele não fez no ano passado No ano passado o Fluminense fez um campeonato brasileiro muito elogiável Mas em nenhum momento Disputou o campeonato com o Palmeiras Em nenhum momento No ano passado o Diniz nas Copas Já não tinha Libertadores Porque havia sido eliminado na pré-Libertadores o Fluminense Mas na Copa do Brasil O Fluminense em mata-matas foi muito mal Depois de ele se classificar no susto Ou no suor contra o Fortaleza Ele entregou a semifinal da Copa do Brasil para o Corinthians Jogando de uma forma bastante temerária Ah, jogou bem, jogou bem Entregou dois gols Desculpa, na minha opinião isso não joga bem Se você joga bem você não entrega dois gols para o time adversário Essa é a minha opinião E o Corinthians na volta fez o que se esperava Farinha e Itaquera Naquela altura da temporada e do trabalho do Vitor Pereira Este ano o Fluminense já mostra de coisas diferentes O Diniz no ano passado em agosto tinha um time cansado Esse ano é um Diniz que topa Imagino que com úlcera Mas ele topa colocar time em reserva Topou contra o Fortaleza Fez isso no campeonato estadual Não é o natural dele O natural dele é conseguir o que ele faz muito bem Que é o coletivo do Fluminense Ou dos times deles Repetir a exaustão Até que as coisas vão sendo refinadas Esse ano são opções diferentes Ele tem um problema contra o Flamengo na semana que vem Com contusões Mas é um Fluminense que muda o seu time titular Já é uma diferença É um Fluminense que venceu mata-matas É um Fluminense que tem dois dos principais jogos Talvez os dois melhores jogos de um time brasileiro no ano Levando em consideração o adversário Por favor, antes que comece Ah, mas o tal jogo foi melhor O Fluminense contra o River E o Fluminense contra o Flamengo na final do Campeonato Carioca É para colocar na biografia do Diniz Dois jogos maravilhosos do time dele Ainda que na véspera tivesse perdido para o Fortaleza Ontem ele já fez diferente Ah, não posso me afastar do pelotão da frente Foi com o time inteiro para Belo Horizonte Sofreu, porém ganhou Então é um time que consegue modular E ser eventualmente mais eficaz do que plástico Que costuma ser a vontade e a preferência do Diniz O Diniz não tem o três anos de trabalho Para você falar assim Não, o Diniz já passou por isso A gente sabe que o time vai reagir bem A gente não tem certeza No caso do Palmeiras A experiência, né A musculatura, né A memória muscular do Palmeiras Nos mostra que jogando mal O time vai ganhar Em algum momento o time vai reagir Que tomar um gol não faz o Palmeiras desmoronar A gente não tem tantas certezas sedimentadas No caso do Fluminense O que é isso?